Minhas bonitas e meus bonitos, olha eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita super fácil, que é uma carne de porco assada com batata, deliciosa, ideal para o seu almoço de domingo Para você que está chegando agora, já entra dando aquele joinha, se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as minhas notificações E você que já é de casa, aquele joinha, e toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vídeo novo no canal Em um refratário médio, eu tenho 500 gramas de pernil, que eu mandei o meu ensoqueiro cortar em cubinhos Eu vou estar acrescentando duas batatas médias cortadas Vamos temperar com uma colher de sopa do meu tempero verde Eu vou massagear bem Quatro dentinhos de alho espremidos Uma cebola média ralada Uma colher de sopa de páprica doce Uma colher de sopa de ervas finas Pimenta do reino a gosto Uma colher de sopa de molho shoyu Vamos massagear a nossa carne novamente e deixar descansar por meia hora Depois de meia hora que a nossa carne já descansou Eu vou estar acrescentando uma colher de sopa de manteiga ou margarina E levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Por aproximadamente meia hora Ou até que a sua carne seja bem macia e bem douradinha Espero que vocês tenham gostado E se gostou, deixe um comentário aqui embaixo Para dar aquela fortalecida no canal Um grande beijo e até a próxima E até a próxima